Bem, tá exagerado, não tá? E agora o quarto no... Deve ser o... Deve ser o... Oi, amores de mami, bem-vindos a mais um Tá Na Moda! E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês três looks de vestidos. Vestidos deixam a gente mais chique, mais elegante, mais madura, depende de onde você quer ir e qual evento você quer ir. E eu fiz três vestidos, eu pensei em três vestidos para várias ocasiões. Então eu vou começar pra vocês por este look nude. E esse vestidinho me deixou com um look bem clássico, senhora cinquenta. Então dependendo do lugar que eu vou, o que eu quero passar pra aquela pessoa onde eu tô indo, então esse aqui é um look de senhora responsável, sabe? Assim... O que vocês acham? Pretinho básico. Quem aí não tem no seu guarda-roupa um look pretinho? Mas como eu não sou nada básica, este é o meu pretinho preferido do momento. É um vestido preto de renda que eu fiz lá na empresa. E é um vestido que eu posso ir até num casamento. Eu exagerei nos acessórios desse conjunto aqui, porque eu imaginei uma festa de casamento. Então coloquei um colar chamativo, uma bolsa com brilho, um sapato com brilho, embora o brilho do sapato não esteja muito combinando com o brilho do colar, mas eu exagerei realmente no brilho pra imaginar uma festa mais chique, mais... Tipo, até um casamento que eu pudesse ir com um vestidinho curto. Essa é uma bolsa Michael Kors, que eu tenho faz um tempão. Meu sapato é Dumont, que é um sapato de festas Dumont. E o colar eu ganhei de Cacau Schwartz, minha amiga. E o vestido eu que fiz. O que acharam desse look básico? E agora o terceiro look, um vestido claro com corte trapézio. E é um vestido que eu acho mais jovem. É um vestido pra uma ocasião mais simples, que eu posso até ir no shopping com ele. Então vou mostrar ele completo pra vocês. E esse vestido, também feito lá na minha empresa, ele é um corte trapézio. Ele deixa o ar assim mais jovem, um look mais jovem. E eu escolhi uma bolsa vermelha pra dar uma corzinha no look, pra dar um ponto de luz. Um sapato neutro. Né? Poderia ter posto um sapato vermelho, por que não? Mas escolhi um sapato neutro, confortável. E esse é um look, vou jantar. Vou jantar por aí, um look bem mais jovem. Deixa... Me deixou... Eu achei que me deixou mais jovem. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Qual dos três looks vocês gostaram mais? São looks diferentes para ocasiões diferentes, para climas diferentes e para situações diferentes. E estes foram os três looks de hoje, três vestidos. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários quais são os looks que vocês querem que eu faça e qual a opinião de vocês nesses looks. Não esquece de deixar o joinha e ativar o sininho. Beijinhos! Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!